O que não é que o amor de um homem vai acontecer O que não é que o amor de um homem O que não é que o filho eu quero mais Eu vou me atacar ao pezinho do lado O que não é que o filho eu quero mais Eu vou me atacar ao pezinho do lado Glória a Deus para os O que não é que o ícone do lado Glória lá no céu se deu Lá nas portas da Jurema Abre a mesa e dá licença a Santa Teresa Para os mestres passar Ó minha Santa Teresa Pelo amor ao meu Jesus Abre a mesa e dá licença a Santa Teresa Pelo irmão João da Cruz Por Deus eu te chamo Por Deus eu mandei chamar Senhores mestres na Jurema Jurema minha Jurema Jesus mandou lhe chamar Jurema minha Jurema Jesus mandou lhe chamar Abre as portas e a ciência Para o mestre baixar Abre as portas e a ciência Para o mestre passar Jurema minha Jurema Jesus mandou lhe chamar Jurema minha Jurema Jesus mandou lhe chamar Abre as portas e a ciência Para o mestre passar Abre as portas e a ciência Abre as portas e a ciência diode Abre as portas e a ciência Mas ela vem avisando vocês, é Maria do Acas, da Rede Rasgada Mas ela vem avisando vocês, é Maria da Campina, da Rede Rasgada Eu tô na mata do meu pai, tô na mata um pouco assustada Mas ela vem avisando vocês, é Maria da Campina, da Rede Rasgada Mas ela vem avisando vocês, é Maria da Campina, da Rede Rasgada Da Rede Rasgada Na mata tem um cabruco, vestido de pena 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 Oh minha mãe, me dê sua opinião Tanto sofrer por amor Eu não aguento tanta dor Tanto sofrer por amor Eu não aguento tanta dor Olê, 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 olá Essa dor é passageira, ela não veio pra ficar Olê, 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 olá, olê, 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 olá, olê, 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 olê sofrer por amor, eu não aguento tanta dor, tanto sofrer por amor, eu não aguento tanta dor, olê olê, olê olá, essa dor é passageira, ela não veio pra ficar, olê olê, olê olá, essa dor é passageira, ela não veio pra ficar. Salve a Jurema Sagrada, do Anjico ao Vajucá, Deluca, Natal, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Salve a Jurema Sagrada, do Anjico ao Vajucá, Jurema, com Axé. Bate asa e canta o galo, dizendo, Cristo nasceu, canta aos anjos, nas alturas rei e menino. Glória lá no céu se deu, glória lá no céu se deu. Lá nas portas da Jurema, abre a mesa e dá licença, ó Santa Teresa, para os mestres passar. Pelo amor ao meu Jesus, abre a mesa e dá licença, ó Santa Teresa, pelo irmão João da Cruz. Por Deus, por Deus eu te chamo, por Deus eu mandei chamar, senhores mestres, na Jurema rei no hino, Para vir trabalhar, por Deus eu te chamo, para vir trabalhar. Por Deus eu te chamo, por Deus eu te chamo, por Deus eu te chamo. Senhores mestres, na Jurema rei no hino, para vir trabalhar. Por Deus eu te chamo, por Deus eu te chamo, por Deus eu mandei chamar, todos caboclos na Jurema rei no hino, para vir trabalhar. Salve a Jurema sagrada, salve a Jurema sagrada, salve a Jurema sagrada, salve a Jurema sagrada, Saraval Anjico, ao Vajucá, Jurema com Axé. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, o que eu devo fazer? Seu Zé, deixa a macumba rolar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, o que eu devo fazer? Seu Zé, deixa a macumba rolar. Seu Zé, o que eu devo fazer? Deixa a macumba rolar. Salve a Jurema sagrada, Saraval Anjico, ao Vajucá, Jurema com Axé. Salve a Jurema sagrada, do Anjico ao Vajucá. Meu pai mora lá no alto, no alto eu vejo bem. Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem. Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem. Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem. Odeia meu irmão, odeia irmão meu, odeia irmão meu. Venha trabalhar na Jurema, venha trabalhar mais eu. Venha trabalhar na Jurema, venha trabalhar mais eu. Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem. Do alto eu vejo quem vem, odeia meu irmão, odeia irmão meu. Odeia meu irmão, odeia irmão meu. Venha trabalhar na Jurema, venha trabalhar mais eu. Venha trabalhar na Jurema, venha trabalhar mais eu. Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem. Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem. Do alto eu vejo quem vem, odeia meu irmão, odeia irmão meu. Venha trabalhar na Jurema, venha trabalhar mais eu. Jurema, com axé!